Pessoal, dá uma olhadinha nessas imagens, por favor. Covardes, canalhas, tudo isso por um objetivo político. Covardes, canalhas, pode tirar aí, Dorel. Eu estou aqui hoje para explicar uma coisa para vocês, pessoal. Pessoal de casa, pessoal que está me assistindo em casa, eu, Diego Espino, apresentei um projeto nesta casa, que é o seguinte. Gente, escutem, por favor. A pessoa, quando é transgênera, quando ela escolhe sua opção sexual, e a gente tem que respeitar isso. Ao invés de ser chamado pelo nome de batismo, pelo nome de registro, ser chamado pelo nome social. Só isso. É só isso. Alguém que se veste como mulher, alguém que nasceu com sexo masculino, e que se veste, se sente uma mulher, e tem esse direito, e também tem o direito de ter o nome feminino, se é assim achar. Quem sou eu? Para falar se isso é certo ou errado. Quem sou eu? Para falar de família. Eu tenho família. Eu tenho sobrinhos, tenho mãe, pai. Para falar com a pessoa dessa errada. Canalhas! Vem me ofender em rede social. Bota a cara. Para quem colocou essa imagem na internet. Olha isso aqui. O meu nome é Diego Espino. Vocês não vão foder comigo, não. Não. Meia dúzia de hipócritas aqui em Divinópolis. Eu estou do lado dessas pessoas, sim. Pessoas que sofrem. Desde menino. Que estão lutando para conquistar um pedaço da sociedade. Muitas delas querem candidatar. E não tem como. Porque sofrem preconceito, sofrem bullying. Eu nunca fui a favor de ideologia de gênero. Nunca fui, nunca vou ser. Isso é identidade de gênero. A pessoa pode escolher o que ela quer ser. E vocês têm que respeitar. Eu, Diego Espino, estou aqui pelo certo. E certo. É o certo. É certo pelo certo. Racionais, MC. Essa lacração de esquerda, de direita. Isso tem que acabar. Há quase dois mil anos. Já existia o respeito. Já existia. Na época de Jesus Cristo. Já havia o certo. Já existia o homossexualismo. Já existia. Ninguém está inventando nada aqui não. As pessoas têm que respeitar. Não tem outro caminho. Já existia. E já existe a solução. A solução é ir resolver. É o respeito. É o certo. Eu, Diego Espino. Eu estou aqui pelo certo. Podem me bater. Podem me caçar. Fazer o que quiser. Eu sempre vou defender o certo. De direita, de esquerda. Certo. O inferno nasceu, na terra, na escambal. Quem está eu? Eu estou aqui na Câmara todo dia. Quantas pessoas que eu conheço desse povo, cara, que sofre. Que sofre. Que estão se matando, porra. Vocês não têm noção. O que vocês estão fazendo com as pessoas. Quantas mensagens eu recebi aqui hoje. Me ameaçando. Falando que está todo mundo contra a ideologia de gênero. Eu também sou. Na escola. Eu também sou. Eu sou contra o material didático em escola. Sou contra os abanheiros. Sou contra um monte de coisa desse tipo. sexualizar crianças, conteúdo pedagógico, conteúdo pedagógico, conteúdo de orientações sexuais das escolas. Sou contra. Mas as pessoas transgêneras teriam a dignidade delas ser chamadas pelo nome social. É o certo, porra. Está rolando aí, ó. Para todo lado. Eu sou do PSL, rapaz. Não sei se que vão me taxar, não. Seus perdedores. candidatos. Eu sou candidato de novo. E venço a minha cadeira aqui. Porque é o que eu queria falar, que eu não posso falar. Mas na rua. Peita eu. Peita pra vocês verem. Peita eu sou. Quero ver se eu sou Cezé macho, então. Cabada de vagabundo. Sem vergonha. É isso aqui, ó. É Diego Espino. E vocês vão ter que me segurar. Vocês vão ter que me segurar, porra. Aqui é Diego Espino. Esse é o princípio. Solicito interromper a reunião por 15 minutos.